Música 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 Que saudade imensa No canto e no mar No manso legado Que bagunça fica Com a roupinha filha Passeia de dragão Caminando a cor Já na hospitalina Que tô celebrando Aquela fechando Hoje tinha dança De linda menina Que eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Como um fucho de dia Mas também um dia Me vou contrariar Mas não derrotado Não sou bem viado Que bagunça fica Música Música A minha manzinha Já pelega bem E já me cansei E já me cansei E já me cansei Nessa manucrada Estarei de partida Pra ter a quereira Que ele se nasce Já ouço sonhando O galo cantando Cunhando, mirando No escurecer A mão atrateada Valeu a destrada Abreu a bolhada Desde o amanhecer Eu preciso ir Pra ver sua vida Foi lá Minha fila Quero ver E já me cansei A bela Que eu vivo hoje em dia É um dia Aplausos